O relógio Vem pra mim, corta pra mim Senhoras e senhores Nós estamos agora fisgados num jacaré Ele tá ali, mostra lá no jornal Ó, tá ali Facão, facão Olha a vara, olha a vara Olha como minha vara é dura Ele é pequenininho demais Pega ele pra foto Muito pequenininho, ele tá fisgado Pega ele com a mão Não, precisa matar ele Não vai matar o bichinho não E aí, soltão Dá pra não comer nada ou melhor com ele? Olha ele aí, pertinho de vocês de novo Vem, 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 passa tudo a facota dele Não, passa não, deixa Vamos aí, ó Vamos aí, ó Vamos aí, ó Vem, vem Aí, igual fez Aí Só trazer que ele vem aqui, ó Esse daí você não mata não Vem aqui, velho Pega ele na mão, pega ele na mão O gorro tá aí, rapaz, sim Pega ele na mão Tá filmando não? Pode fisgar isso agora Deixa ele comer, deixa ele comer Só fiz gol Só fiz gol de verdade Tá filmando? Ô gordo, quer aparecer nesse vídeo de qualquer jeito Soltou a isca Vai lá, vai torder o bicho Vai ferver? Aí, deixa ele comer, deixa ele comer Senhoras e senhores, preste atenção na caça Fiz Fiz Cadê a sua vara? Tem que cuidar da sua vara, rapaz Cabe essa safada que ia pegar a mão Cadê ele? Aí, Gordo, traz ele, fiz Tem um pedaço aqui embaixo Trai ele, traz ele Não trazendo ele assim Isso Tem coragem de pegar ele com a mão, não? Eu tenho, mas tem que pegar na cauda, né? Não, é só pra trás vindo aí Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Fora d'água eu pego ele, pra dentro d'água eu vou pegar Não, pra dentro d'água é mais fácil pegar aqui Tá segurando? Uhum Uhum Ó, tem a nossa... Peraí 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 As duas Tá só segurando Tá só segurando, tá? Tá aqui Bota nós dois Bota nós dois Bota nós dois Não põe não, vai Peraí Agora Peraí 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 Pode cortar a linha Corta a linha Cadê? Ele tá chegando, cara Peraí Esse jacaré é muito burro, cara Pode cortar o facão aqui, ó Chega o pai dele Chega o pai dele Chega o pai dele com duas doze, não Tava trabalhando o bicho Ele é tão encrenqueiro, você vê que ele quer continuar pegando O relógio do Juventus O que me salvou foi o relógio Como assim? Hã? Chumbada, chumbada Chumbada Pegou Ficou? Não Olha que carinhoso Ah, porra, né O trem quebrou O relógio do cara tá aqui, ó Quebrou? Bateu no relógio, meu irmão? Fechou certinho o vidro do relógio aqui, ó Caralho, esse relógio é meu, não é do Juventus não, não Eu tenho que fazer muita pilotagem agora Olha lá, tem Olha isso aqui comprado lá na 21 de... 24 de março, é Vai lá tirar agora, meu irmão Tá onde? Que pena, ele não é pra brincar com esse jacarão Ele tá bem aí, ó Tá vendo ele? Eu tô vendo Eu tô vendo... É só... Tem tarde, meu irmão Seguro no rabo dele. Não é ele não. Não é ele. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Por cima, por cima. Não, não. Não, não. Não, não. Poxa. Poxa. Não, o que eu quero jogar é lá. Eu desisto dessa... É outra, viu? É outra, cara. É traíra. Que isso? Calma aí. Tá enrolando as tuas. Passa aqui, essa peça é essa. Não, é por baixo, por baixo. Essa é por baixo. Essa é por baixo. Ó. Vou pôr bem aí mais ele. Ali, ó. Vai lá pro bicho da canola, ó. Tá com medo da canola. Tá com medo não, bicho. Tinha um outro por aqui, né? Só ele... Ele vai sair lá, ó... O bicudo. Vamo lá do outro lado, cercar ele. Peraí. Quebrou, mano. Quebrou, mano. Quebrou, velho. Quebrou, velho. Quebrou, velho. Tá filmando ainda? Pode cortar. Segura, segura, vai. Continua, vai. Senhoras e senhores, vem cá, corta pra mim. É... O... O jacaré estava fisgado, tá? E os... Os... Os pescadores... Amadores... Perderam o jacaré. Esse braço conseguiu pegar ele mesmo? Bonitinho ou não? Ele? Cadê? O jacaré? É... Seguir um mergulho? É, não dá, né? É, não. Não, tá muito longe, né, parceiro?